Fui numa festa de Cuba livre E na vitória o esquiabou A meia luz do sol de Johnny Rico Aquele tempo que você sobe Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua pão A noite inteira passa no segundo O tempo voa mais do que a dança Parou no fim da festa Um beijo e então você seria um beijo Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do Rio ou no 10 E que abraçava do Rio ou no 10 Beijar você, o sol na mar não faz mais Eu perguntava do Rio ou no 10 E que abraçava do Rio ou no 10 Beijar você, o sol na mar não faz mais Fui numa festa de Cuba livre E na vitória o esquiabou A meia luz do sol de Johnny Rico Aquele tempo que você sobe Senti na pele a tua energia Quando peguei de leve a tua mão A noite inteira passa no segundo O tempo voa mais do que a dança Eu falei no fim da festa Um beijo e então você seria um beijo Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do Rio ou no 10 E que abraçava do Rio ou no 10 Beijar você, o sol na mar não faz mais Eu perguntava do Rio ou no 10 E que abraçava do Rio ou no 10 Beijar você, o sol na mar não faz mais Eu perguntava do Rio ou no 10 E que abraçava do Rio ou no 10 Beijar você, o sol na mar não faz mais Eu perguntava tudo ontem, e te abraçava tudo ontem Beijar você, não sonho mais, não faz mal Beijar você, não sonho mais, não faz mal Beijar você, não sonho mais, não faz mal Beijo